Tô cansada, gente. Tô tendo de mamar pro menino de novo. Eu acho que não tô muito pingando, né? O que é, menino? Tô aqui deitada aqui, né? Não, vocês falam, só deita só isso aqui, né não, gente? Eu tô aqui só dando de mamar pro menino mesmo. Então, de mãe é por isso, eu fiquei pensando, sei lá, você não tem paz. Direto atrás do menino. O menino não sabe se ele fica lá em cima, se ele fica aqui embaixo, se ele vai pro quintal, se ele fica aqui. Ah, e se ele vai ficar de carrinho, se ele pega a bicicleta, se ele sabe, ele tem essa... Opa, esse todinho. É difícil. Olha o que tá lá, gente, tentando abrir a porta lá pra sair, tá vendo? Olha lá, ó. E olha aqui a porta, é esperto, é esperto. O menino não sabe o que que quer, aí, ó. Olha aí, eu levantando a porta. Donado! 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 Difícil. E aí E aí